Tem uma leitura do jogo, tem um passo muito bom, uma marcação muito boa. A gente já tem esse entrosamento de muito tempo e agora é reeditado. Quando se joga e corresponde a altura assim, as coisas clareiam, fica mais fácil. Tá aí, tá aí com a diretoria. Depende de quem? Depende da diretoria. Depende de conversa com o Real também, mas o meu desejo, com certeza, é de chegar. Lucas, vamos dar uma recapitulada?